E aí galera do YouTube, tudo bom com vocês? Hoje eu tô com meu irmão Jonas, da Amor Jonatas Oi! E hoje a gente vai gravar um vídeo, um desafio bem legal que se chama Fale Alguma Coisa E como funciona? Eu vou falar uma palavra, um objeto E ele também vai ter que falar, só que não pode repetir, se repetir vai perder corpo Daí você vai deixar aí nos comentários um desafio pra gente fazer O que perdeu, vocês vão fazer um desafio, uma feira, um mico, você vai escolher Então vamos começar Começando por mim, pode ser? Não, por mim Oi, vai, fala aula Manga Carro Homem Mulher Célular Bicicleta Célular Célular, colocou o celular duas vezes Ele já perdeu uma vez, agora vamos de novo Tijolo Mão Casa Estou Prédio Irmão Irmã Menina Mãe Menina Pai Irmão Falou de uma duas vezes Eu já estou com dois, ele está com zero, então eu estou ganhando De novo, de novo É... Casa Casa Que? Ele falou caso, gente, como é? Caso A árvore caja, então Manga Maçã Leão Uva Urto Animais Pedra Corpo Cenário Homem Mulher Árvore Árvore Tripé Guarda chuva YouTube Célular Chuva Sol Foco Tijolo 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 Mão Mão Óculos Tijolo Tijolo O que perder O que perder Você vai escolher um mico aqui embaixo, ok? Vamos lá Um Dois Três Chuva Carro Chinelo Prédio Homem Chunelo Chinelo Chinelo É Guarda chuva Sapato Tédio Plata Carro Moto Jão Biscicleta Catapulta Ei! Matapulta Eu disse catapulta O que é isso? É um negócio de que os antigos usam para atacar com um bode de fogo Pedra Gordo Magro Lua Sol Jesus Maria Zé É Objeto Objeto Então, gente Eu ganhei Gente, eu ganhei Se vocês não tivessem canubê É porque eu estou em cima de um prédio Aqui no prédio E eu vou mostrar para vocês aqui no final Mas se vocês não tivessem curtado Eu vou botar uma legendinha para vocês Tchau 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 Tchau